Os desfiles cívicos de 7 de setembro recordam a coragem dos líderes que lutaram pela liberdade e são símbolos de orgulho nacional. Nossa equipe e governador Valadares foi até a Avenida Minas Gerais, na região central da cidade, acompanhar o evento, a reportagem. Eu vi o Lucas lá, nessa reportagem é do Lucas, não é? Eu vi ele lá, só não vi quem estava com ele na... O Hector? Eu não vi o doutor lá, não. Aqui, a reportagem completa está aqui, pode balançar. O hasteamento das bandeiras foi ao som do hino nacional. A alegria tomou conta de uma das avenidas mais importantes do centro de governador Valadares. As arquibancadas ficaram lotadas e muita gente se apertou para ficar bem próximo da passarela. Só mesmo o som da percussão para despertar quem levantou cedo para prestigiar o desfile. A família do Leandro veio completa e marcou o espaço com a bandeira nacional. É uma forma de a gente trazer nossos valores novamente, entendeu? Aproveitar que esse momento de patriotismo, onde todos nós podemos passar para os nossos filhos, que o significado da nossa bandeira, da nossa pátria, de tudo isso aí. Amor, família, pátria, Deus, tudo tem que estar em primeiro lugar. Hoje é um dia simbólico para isso. As cores verde e amarelo tomaram conta da avenida. Através do símbolo mais forte do patriotismo, esta comerciante viu a oportunidade de lucrar. Estamos aqui vendendo para representar o Brasil e saber que nós dependemos do Brasil. E 7 de setembro é muito especial, um dia especial, é o dia que o pessoal desfila e isso me chama muita atenção. Tradicionalmente, a solenidade começa com as marchas das forças de segurança. A polícia militar, tropa de choque, polícia civil, polícia penal e o corpo de bombeiros. Essas instituições são vistas como guardiãs da soberania e da segurança nacional. A imponência dos militares tomou a concentração de Heitor, filho de militar, o pequeno, já apaixonado pela profissão, veio fardado para a avenida. Ele fala que ele vai ser um policial e ele queria uma farda e ele sempre veste nessas datas comemorativas. A importância é da, como se diz, para ele poder estar sempre dentro da pátria amada, vestindo o, como se diz, o uniforme do sonho dele, que é a polícia. A avenida foi tomada pela equipe da ecoterapia, terapia física que conta com a ajuda de cavalos. A passagem do bloco representou a presença da ala da saúde, que contou com o Consurge, equipes do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social e CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Dona Marlene, de 80 anos, chegou cedo para o desfile. Emocionada, a dona de casa contou que não perde um. Eu venho todo ano. Por que que a senhora vem? Eu gosto, eu gosto. Eu já desfilei, né? Eu já desfilei da terceira idade, eu já desfilei muitas coisas. Eu fazia tachichuã, eu desfilava. Como é que é? Mas todo ano eu venho, eu gosto. Acho bonito. Minha perna fica penetrana, por causa de mim. O sol forte e a sensação térmica de 30 graus não afastou quem gosta da celebração. Uma alternativa foi abrir o guarda-sol na avenida. O sol não pôde te impedir de ir na avenida. Não, não me impediu mesmo. O patriotismo é sempre necessário. Além dos mais experientes e das crianças, os jovens valorizaram o ato cívico, tanto na avenida quanto na plateia. É muito importante para que os jovens conheçam o patriotismo, os valores cristãos, os valores da família, né? E conhecer o que realmente é o Brasil, né? Conhecer o que foi feito, as instituições, várias outras coisas compõem o patriotismo. Além das alas de segurança e de saúde, não faltaram aplausos do público para os artistas. Este grupo de teatro catou risos e alegrou a avenida. Escolas públicas encheram a avenida de muito talento e reforçaram a força da educação pública. Outra aula. O brado de independência ou morte foi substituído por desfiles animados por todo o país. E o som que fica agora, que grita independência ou morte, é o som das fofarras. O prefeito de governador Valadares, André Merlo, destacou a importância do desfile cívico para os valadarenses. Para as nossas crianças e adolescentes, para eles reconhecerem a importância da independência do Brasil, da nossa democracia, né? Isso tudo é importante. Estão mostrando as instituições, mostrando o companheirismo que nós temos com as forças policiais, com todas as instituições. Isso é muito importante. Verdade! Coragem! Amor! Tio! Tio! Tudo muito lindo. Eu estive lá, encontrei que o Tubarão estava lá com a camisa bonita, rapaz. Como a camisa daquela pra mim, rapaz? Camisa bonita. Parabéns a todos aí. O Gabigol gostou lá, foi dos meninos do trenzinho, né? Os meninos do Grau, né? Legal, foi legal. Inclusivo, né?